Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys, tô no começo do vídeo pra avisar vocês nova promoção aí que tá saindo aí no canal, pra quem utilizar o código amigo aqui depositando qualquer valor vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30 e manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Sair, que teve agora da Ateris ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, você vai, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro e lembrando que de R$50 pra cima eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50 e se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100, R$1000, chega até R$300, beleza? e mano, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? tá aqui do seu depósito, tudo aqui, tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui que tá aí no primeiro link da descrição, vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui e as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas, eu entrego mais ou menos 60 skis por dia qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord, eu tava meia oito, eu tava violente, né? eu fiquei Corona, mas já tô melhor, já tô voltando e cara, você vai preencher com o print que eu usou, link da sua Steam, pra quem não sabe pegar, eu vou explicar vem aqui ó, perfil, clica pro direito, link da sua Steam, beleza? tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? não tiver Discord, não tem problema, coloca, coloca, não tem seu e-mail é importante, beleza? link da Twitch pra receber os coins data do depósito, super importante se alguém te indicou, você coloca ou se você me enviar pelo YouTube lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra me guardar seu brinde, beleza? se você tiver caro entre 200, quanto você depositou você vai escolher aqui, brinde especial link do seu perfil do CSGONET aqui, ó clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? eu tô fazendo esse tiroide como preencher, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso, é isso, cara depositou aí, você pode depositar via boleto transferência bancária, G2A cara, tá até com auxílio se você depositar aí com skin também, skin de dólar, skin de CS tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólar Bitcoin, cartão de crédito, cartão de crédito nacional pela G2A beleza? Ecopay, ela tem vários tipos aqui, ó Ethereum então você, WebMoney, você escolhe o que você quer depositar, cara então é isso, guys bora lá, bora lá aproveitar a promoção aí da Atheris 200 dinheiros é isso, bora lá falei pessoal, beleza? menos de mais vídeo guys, estamos mais um dia no CSGO.net estamos aqui hoje com 400 dólares e nosso objetivo hoje, cara é sair no Profit Supremo na caixa Bitcoin, beleza? então bora lá, sem muita enrolação vamos começar abrindo aqui 4 Bitcoins pegamos uma faca de começo, cara desumilde, desumilde uma faquinha, 174 dólares 100 dólares de Profit na primeira abertura bora lá vamos pra segunda abertura de 4 capa 6 dolinhos 75 nossa, deu muito ruim perdemos 25 perdemos 75 dolos do Stand Profit aqui agora, tá ligado? vamos pra próxima abertura e vamos ver o que vem pra gente cara deu ruim de novo agora estamos no prejuízo, velho o que que é isso, Bitcoin? dá um Profit pra gente dá mais uma faca aí, cara dá uma Blaze uma Poseidon eita, tem alguém abrindo Covert que nem louco mano, e veio uma Hyperbit pra gente de 21, 29, 16 ou 84 Profit agora vamos abrir mais 4 uma Vulcan 70 dólares 77 dólares beleza, Profit mas a gente tá no prejuízo, hein, guys estamos no prejuízo, cara não acredito nisso, velho mano estamos no prejuízo realmente eu não acredito nisso, guys mano, eu vou solicitar esse M41S Nitro aqui eu vou sortear esse M4 pra vocês nesse vídeo, beleza? uma M4S linda, cara de 1,45, beleza? vamos anotar ela aqui já M41S M41S Nitro 1,45 dolinho e vamos esperar ela chegar pra aceitar eu vou vender tudo aqui, guys e pegamos 40 dólares no prejuízo o que que eu vou fazer, então? eu vou abrir Magic eu vou abrir 3 Magics e por ser pra vir pra gente uma Karanlit ou uma Poseidon uma Flip só que essas duas AK quebrou a gente, hein, velho 28, 28, 246 Profitamos 3 dólares era pra ter profitado muito mais se não fosse essas AK, velho abri mais uma aqui ah, essas AK quebra, né, mano? essas AK quebra demais 46 39 dólares eu vou abrir agora 3 Caixa do Saulo E onor Alpineonor é God Alpineonor é full God, cara 31, 7, 15, 54 e, mano, os temos no inventário aqui agora, então 347 eu vou fazer um contrato, guys vou tacar tudo num contrato na loucura mesmo então pode vir até 1390 ou 86 se vir em 86 eu vou ficar muito triste meu Deus do céu não foi 86 mas mesmo assim eu fiquei muito triste chegou pra gente a M4 de vocês M4 é uma S-Nitro pouco usada ela veio aqui pra vamos ver quanto que é o valor que ela veio aqui a gente pagou ali pagou na Entre Apps 1,45 nela ela custa 6,38 God veio mais cara e, mano hashtag Nitro pra participar do sorteio nesse vídeo aí, beleza? mano, vamos abrir 4 bullets e torcer pra vir alguma coisa muito cara porque a gente tá muito no prejuízo, cara estamos muito no prejuízo, cara eu não sei quanto custa essa USP mas essa K é cara 99 dólares God, velho é mano, porque estão 20 dólares só não foi tão bom igual eu esperava, não o cara veio o meu Edifier na caixa do Pedrinho esse daí é cagado mas ele abriu duas, ó duas Unitei de Profit de novo então God de novo 168 dólares God estamos profitando aqui na caixa do Lula abrir mais 4 caixas do Lula deixa eu abrir umas caixas do Pedrinho umas Covert, hein, cara Neonor mano, essa Neonor podia vir 100 dólares pra gente senão a gente vai ter um prejuízo gigantesco 21 é, prejuízo prejuízo de novo beleza mano, vou abrir Covert agora muito tempo que eu não abro caixa Covert vou abrir 4 Covert eu queria muito uma Wildfire Neonrider vou abrir mais 4 Covert 39 dólares mano, vamos abrir duas caixas do Pedrinho 3 caixas do Pedrinho vai caixa do Pedrinho tem faca, né, velho ah, do lado da Wildfire mano, eu queria muito essa Alpe, guys mas eu dei o Profit igual a de Pedrinho cara, que isso 24,68 o que temos agora 155 recuperamos um pouquinho recuperamos mas vamos ver aqui, né vamos ver aqui 149 dólares até 596 ah pessoal vou fazer o último contrato que vim eu fico quem gostou do vídeo deixa o like se inscreva, por favor hoje não deu bom mas tem uma M4 linda sorteada aí pra vocês hashtag nitro, beleza então é isso valeu falou fui um abraço a todos utilizem o Amico 25 e vamos finalizar nosso vídeo aqui com uma linda M4 de 116 dólares what the fuck, velho então é isso valeu Tchau